Prioridades erradas. A América Latina viveu uma série de crises nessas últimas décadas que, num momento até correto, levou o governo, os políticos a decisões draconianas em relação ao que fazer, a prioridades, etc. Afinal, caímos na mão dos banqueiros e tudo se resumiu, passou a se resumir no pagamento das dívidas e no combate à inflação. O resultado é que, por exemplo, nós temos no Brasil a Lei 866. Uma lei que só fala em preço, porque afinal, concorrência, qualidade e preço fica difícil, até pela ausência de laboratórios, de equipes técnicas em condições de avaliar e decidir corretamente como e quanto vale cada proposta. Mas a verdade é que, devido a essa omissão e ao surgimento de outras prioridades, afinal, sempre existe um louco de plantão milionário no mundo, político pior ainda, nós agora gastamos uma fortuna e valorizamos questões que mal conhecemos. A questão do efeito estufa, etc., que o mundo vai morrer de frio, calor, sei lá o quê. Só que o mundo está morrendo de fome. Nós estamos chegando a um bilhão de pessoas no limiar da miséria no mundo inteiro. E essas catástrofes, como vimos agora no Chile, como vimos em Santa Catarina, tudo, no caso de Santa Catarina, eu posso falar e explicar para quem quiser. Afinal, sou de lá, acompanhei projetos, trabalhei na prefeitura como consultor e lá vi, perplexo, a valorização excessiva de critérios ecológicos ambientais em detrimento da defesa do povo em relação às enchentes. Nós tínhamos o projeto JAIC, poderíamos ter reduzido muito a mortalidade das enchentes de 83 e 84, poderíamos, naquela época, já ter operando de forma organizada sistemas de alerta, de defesa, e, no entanto, nada disso acontecia. Eu, pessoalmente, estive conversando com o governador espiridão a mim, quer dizer, acompanhando canadenses e vi, naquela ocasião, como o governador não estava nem aí com aquilo que a gente falava, mal assessorado, muito mal assessorado, simplesmente desprezou propostas que teriam colaborado e criado cultura prevencionista, prevencionista naquela região. Felizmente, graças à engenharia mais avançada, tecnologia, etc., nós podemos evitar muita coisa, aumentar a segurança, em todos os aspectos, melhorar a produtividade, salvar vidas humanas. E, no entanto, o que é que nós fazemos? Ficamos conversando sobre os problemas do século XXIII, XXII, e esquecemos o dia de hoje. Talvez porque a maior vítima disso tudo seja o povo mais humilde. Então, gente, esse problema do Chile, ele é mais um alerta, mais um, como foi o Haiti, como foi lá em Santa Catarina, aquelas enchentes, foram aquelas enchentes que mataram gente, que provocaram todos aqueles desavamentos, as enchentes de São Paulo, tudo isso pode ser reduzido, poderia ter sido minimizado, se há 10, 20 anos atrás nós tivéssemos começado de uma forma diferente. A Constituição de 88 foi feita por advogados, principalmente, e engenheiros, talvez, com péssima ou pouquíssima experiência em tecnologia. No final das contas, acabamos com uma legislação ingênua, e que agora nos prejudica muito. Não é privilégio do Brasil, pelo jeito, afinal, o político tem sempre medo de perder voto. E assim, por exemplo, alertas de acidentes tiram votos, porque para cada 5, 6 grandes alertas, ou um pouco mais, nós temos apenas uma ocorrência, ou menos, significativas. Mas, temos que rever isso. O mundo está sujeito a mudanças permanentes. A questão da... a terra não é um bloco, não é um rochedo estabilizado. E assim, nós, com o nosso tamanho insignificante, em cima dessa crosta terrestre, temos que usar o que nós temos de grande, que é a inteligência. E usando a inteligência, a criatividade, e tendo o apoio dos políticos, para que a nossa legislação valorize a pesquisa, o desenvolvimento, a boa tecnologia, nós, com certeza, reverteremos manchetes tão ruins como essas que estamos vendo. Isso vale para o Brasil e vale para outros lugares. A gente tem como exemplo o Japão. Eu sempre gosto de citar o Japão, porque é um país que, de fato, tem problemas gravíssimos. E, no entanto, se somarmos, calcularmos, avaliarmos as mortes, pelo menos, a gente vê que são reduzidíssimas em relação aos problemas que acontecem lá. Por quê? Porque eles levam muito a sério a engenharia. Eles levam a sério a tecnologia. Então, é assim que nós poderemos salvar o nosso planeta. Quer dizer, eu estou muito mais preocupado com a humanidade do que com o planeta. E, se nós salvarmos a humanidade, o planeta poderá mudar, porque nós estaremos preparados para enfrentar, com certeza, de forma mais eficaz, todos esses problemas. Isso vale aqui para o Paraná, para Santa Catarina, para São Paulo, para o Brasil, para o Chile, para o mundo inteiro. Vamos seguir o exemplo japonês e aproveitar essas catástrofes para mudar tecnologias, para implementar soluções e não simplesmente enterrar os mortos e começar tudo de novo do jeito que era antigamente. Muito obrigado! Obrigado.